Música Olá, nós começamos mais Luns Câmera Ação contra o Câncer e hoje para contar uma dessas histórias que tem no nosso Hospital de Amor que é das descobertas dos talentos individuais. Vou entrevistar uma pessoa que tem hoje uma função que ele já desenvolvia antes mesmo de tê-la. Ficou curioso? Eu vou entrevistar Sinomar Rogério Gonçalves. Mazinho, né? Mazinho. Que hoje é brinquedista no Hospital de Amor, mas está aqui já há 12 anos. E é brinquedista há quanto tempo? Há dois anos. Há dois anos. Há dois anos, é. Foram dez anos em outro setor. Me conta primeiro que setores que você já passou. Eu passei só, entrei na cozinha, né? Fazia uns dois meses, se não me engano, que a cozinha estava inaugurada. Aí eu entrei como auxiliar de cozinha. Aí eu passei a cozinheira e depois eu desci lá para baixo para trabalhar no Lulinha como cozinheiro na lanchonete. E ao mesmo tempo... Sempre na área de alimentos, né? Sempre na área de alimentos. São duas coisas que eu sempre simpatizei comigo, que é com criança e comida, né? As duas coisas que eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa, né? Quer dizer, a primeira valorização do seu talento foi essa, de entender que você se dava bem com criança, porque você gostava de criança, e te transferir para o infanto juvenil. É isso. Aí você foi para a lanchonete. Fui para a lanchonete. E todo mundo diz, Mazinho, que a lanchonete ficou muito feliz. Porque era um ambiente que as crianças até se amontoavam por sua causa. Isso. E aí começou-se a descobrir esse outro talento que te levou ao cargo que você ocupa hoje, que é de... É, que é recreador, né? Brinquedista. Você está achando muito bonito isso. E aí a tua função é brincar. É, a minha função é brincar, às vezes, quando chega a primeira vez. É mostrar para eles que, assim, entre aspas, distrair que não é um hospital. Por mais que seja um hospital, mas é um hospital alegre, sabe? Então, aí eu brinco, conto histórias, a gente dança, a gente pula. É um, assim, para mim... Como é que é a história? Você trabalhava na lanchonete. Eu trabalhava na lanchonete. E, além de servir o lanche, tinha sempre um toque a mais. É, eu sempre... Eu tinha a mania de escrever bilhetinho nas caixinhas. E eu sempre brincava, né? Sei lá, eu saía de lá, põe as carnes para fritar e saía, dançava, sabe? Eu falei, é, a única lanchonete que tem show ao vivo, né? O próprio cozinheiro vai e faz, né? Então, foi assim, sabe? Eu fui descobrindo. É verdade que também aconteceu de alguns vídeos que gravaram seus viralizar na internet, né? Você doçando com as crianças. Porque, às vezes, até eu falei assim, você viu algum vídeo? Eu falei, eu não. Aí, quando eu vou ver, realmente, as mãezinhas gravavam mesmo. Aí, depois que eu ia... Você ficou famoso, inclusive. Ah, fiquei, né? Tinha gente que vinha no hospital já para te conhecer. Já, teve várias... Já fui numa revista, acho que já veio, me entrevistou uma vez. Até hoje mesmo foi até interessante que uma mãe chegou e falou assim, nossa, você é conhecida lá em Tocantins. Falei, nossa, que bom, né? Então, é assim, eu me sinto muito bem ali de trabalhar, gosto, sabe? Mas, lembrando que você é hoje um colaborador com horário para cumprir, você tem horário para entrar, horário para sair, tudo bonitinho. Não é que você venha brincar com as crianças por acaso. Você tem essa habilidade, esse dom, não sei se a gente pode chamar de dom. É, eu acho que é um dom. Isso foi aproveitado, mas de maneira profissional, né? Isso, profissional. Conta um pouco como é seu dia. Aí eu chego sete horas, né? Aí eu vou para a brinquedoteca, que é onde fica o ambulatório, e ali é onde chegam as crianças, né? Aí eu chego, principalmente quando chega a primeira vez de uma criança, né? A gente tem um símbolo que coloca, que é uma bolinha amarela do símbolo do hospital. Então, eu procuro mostrar para aquela mãezinha, porque assim, eles chegam bem tristes, né? As minhas mães, e assim, eu procuro mostrar que é um ambiente feliz, né? Por mais das lutas que eles vão passar, né? Porque chega a primeira vez, e eu quero mostrar que o hospital também, ele é feliz, sabe? Por mais que está fazendo o tratamento, a gente procura mostrar que ali pode ser feliz também, sabe? Quais são os recursos que você... Conta para a gente um pouco como que é a brinquedoteca. Ó, lá eu tenho uma... A gente tem a televisão lá, eu coloco... Às vezes eu faço baladinha, às vezes... Balada, balada, né? É, balada, tem umas musiquinhas lá, eu coloco, aí eu danço, aí eu faço concurso de dança, a dança da cadeira, dou desenho, conto história, mas assim, o mais interessante que eles gostam é que nas histórias que eu conto, eu coloco a gente como personagem, sabe? Não... Se eu for contar uma história da Branca de Neve, então eu coloco a princesa, a menininha, que é o paciente, e às vezes eu coloco eu como o príncipe. Então eles começam a se interagir, sabe? É muito gratificante, é muito, assim, sabe? É um trabalho muito... Assim, entre aspas, às vezes é muito triste, porque às vezes a gente tem que estar ali, que nem para eles eu sou assim, o tio Mazinho. Sabe? Então você tem que estar sempre alegre, você tem que estar sempre... Então assim, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, porque eu cresci com a minha mãe falando assim, quando você começar a trabalhar, começa a trabalhar com uma coisa que você gosta, porque se você trabalha com uma coisa que você gosta, o seu trabalho será bem feito. Então eu sempre cresci com essas duas coisas, né? E a cozinha você sempre gostou. Sempre gostei. E de vez em quando até as mãezinhas falam, aí vamos fazer uma comida lá em casa, aí eu vou também. Então a gente sempre está ali, sabe? São duas coisas que eu... Mas eu acho que o que mais me interessou, que acho que tem mais ver a minha cara, eu acho que é criança mesmo, sabe? Mas o teu foco são as crianças, é evidente que você trabalha num hospital infanto-juvenil, a gente está falando de criança pré-adolescente e adolescente. Isso. Agora, é inevitável que você se envolva com os pais. Também. Porque como você acabou de dizer, os pais chegam fragilizados. Chegam. Chegam tristes, com medo, né? Eu acho que é um medo perder aquela criança que está em tratamento. Ou que vai iniciar um tratamento, acabou de receber um diagnóstico de câncer. Você acaba se envolvendo com os pais também. Me envolvo, muito. E aí, mas dá para convidá-los para brincadeira também? Dá, dá. Às vezes eu percebo que... Às vezes eu vou nas pousadas, vou conversar, sabe? Eu coloco eles nas brincadeiras. Eu procuro saber o nome do pai, da mãe. E quando eu estou contando aquela história, que nem você é a princesa. Ah, o rei. O rei é o pai da criança. A rainha seria a mãe da criança, sabe? E nisso que eles estão ali perto, aquele momento deles chegar triste, já acaba, você já olha para o rosto deles, já tem uma mudada, sabe? Você já vê que eles já estão assim. Então eu não brinco só com a criança, né? Eu já brinco, ao mesmo tempo brincando com a criança, eu já envolvo os pais também. Então é assim, muito bom, assim. Agora, mas a gente te vê sorrindo, dançando, que você adora. E dança bem, viu, gente? Este menino num samba é uma coisa absurda o que ele dança. Ele dança muito bem. A gente te vê sorrindo, te vê dançando e pensa assim, é todo dia isso? Você acorda de bom humor todos os dias? Eu, assim, quando eu acordo, eu sou meio assim, que eu fico já pensando, o que que me espera? Para você falar a realidade, eu acordo meio triste. Porque eu falo assim, hoje, meu Deus, o que que espera para mim hoje, lá no hospital? Então eu costumo... Como é esse processo da sua casa, essa expectativa, né? Até o hospital, você consegue chegar feliz, rindo e abrir a brinquedoteca com alegria? Não, eu chego, eu acordo e às vezes eu choro um pouquinho, sabe? Porque a gente se lembra, né? É assim, como que eu vou explicar? Da hora que eu acho assim, que é sobrenatural as coisas. Da hora que eu falo assim, ô meu Deus, sabe que eu sou desse mundo? Porque quando eu saio de casa, eu já vou assim, pedindo para Deus me dar força, me dar... Porque assim, a gente tem perdas, né? Tem umas coisas assim. E aí, quando eu chego no hospital, eu falo, agora acabou. Agora você é o palhaço, assim... Você se dá o direito de chorar só na sua casa. É, só na minha casa. Eu acho assim, porque lá para eles, às vezes, assim, você sente um amuleto. Assim, eu não fico só na brinquedoteca, às vezes, falo assim, as enfermeiras, alguém... Mas, gente, está precisando de você lá no OTEI, tem como você ir lá conversar com uma criança? Aí você vai, era uma área que eu não gostava de ir, sabe? Mas assim, quando você entra lá, você vê... Às vezes, a criança está lá, ela te olha, só se ela te olhar, você precisa ver o sorriso que ela te abre, que às vezes ela não consegue abrir nem para a mãe, nem para o pai. E às vezes, quando você entra... Ah, é assim... é demais. E lá você não pode chorar. Não, aí você fica, né? Gole seco, né? E... Não sei de ver, é... É... Às vezes... Sei lá. Você tem seus problemas também. A gente tem, né? A gente sabe que você passou recentemente por uma tragédia. A gente pode chamar de tragédia. Não com você, mas com as suas coisas. Você perdeu sua casa, né? Perdi. Num incêndio. E como é que foi isso? Você passar por uma tragédia pessoal, na sua vida particular, e ter que dar alegria na sua vida profissional. A gente não pode misturar, né? Entendeu? Você não pode misturar as coisas. E de onde você tira essa alegria? Mesmo sabendo que a sua casa foi praticamente destruída. Hoje ele já está com a casa de volta, né? Tem, já tem. Conseguiu. Eu moro no lugarzinho até bem, sabe? Conseguiu, com a ajuda dos amigos também. Foi bastante, muito. Muito graças a Deus. E por todo isso que você... Por todo esse amor, essa alegria que você plantou, você descobriu que isso floresce, né? Floresce. E acabou ganhando uma casa nova. Entre aspas, porque claro que você é um menino trabalhador. Você tem suas coisas, mas você ganhou também muita coisa, né? Ganhei, bastante. Nessa reconstrução, né? Bastante. E assim, a gente tem que acreditar, sabe? Eu acredito muito, assim, eu não espero do ser humano. Assim, o ser humano ajuda a gente, mas eu espero de Deus, sabe? Eu sempre tive um foco, assim, que muitas pessoas acham que às vezes culpa o ser humano. Então, eu acho assim, se você planta o bem, você vai colher o bem. Uma hora, não tem de que falar. Mas assim, eu acho que você tem que... O que eu falo para as pessoas hoje em dia? Que tem que ser feliz. Eu sou feliz. Por mais problema que você tenha, porque ninguém... Quem não tem problema? Mas assim, eu não procuro... Como que eu vou falar? Eu não procuro levar o problema para o trabalho. Porque o meu trabalho é ser feliz. Eu tenho que dar felicidade. Eu tenho que... E foi uma conquista esse seu trabalho. Foi. Porque assim, até enquanto me chamou, que eu estava de férias no mês de agosto, de repente, me ligaram do RH. Quando eu chego lá, estava o chefe da cozinha, ali eu peguei. Aí a Fernanda ainda falou assim... Ai, que bom, né? Mas eu falei, gente, essa mulher vai me mandar e bom. Ela está falando que bom. Você me chamou das férias para me demitir, né? É, né? Aí falou, tinha essa proposta, né? Aí eu falei, não, o que tem que fazer? É o que você faz, né? Recreado. Aí eu peguei e falei, estou dentro, né? E antes que eu estou... Chegou até a ser participado do Baile das Madrinhas, né? E hoje eu continuo sendo, né? Fui para o Rio de Janeiro. Deu alegria para esse baile, que levou a sua alegria. Dança com o paciente, né? Isso, dança. A gente faz assim, um fervo, né? Que é uma coisa que eu gosto, que você sabe, que eu amo dança, né? Então assim, eu me sinto uma pessoa feliz. Por mais problemas que a gente tem, a gente tem que saber diferenciar, né? E eu procuro ficar triste, assim, mais na minha, sabe? É, acho que, sei lá, tem hora que eu falo assim, eu não sou desse mundo, sabe? Olha, Mazinho, se você é desse mundo, ou se você não é, mas está conosco, que você permaneça nele durante muito tempo. Porque você não só traz alegria para as crianças e para os familiares, mas para todo mundo que tem contato com você. É um prazer sempre te encontrar, tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada pela entrevista. Eu te agradeço. Se você quer ver vídeos do Mazinho, procura nas redes sociais, porque tem, viu? Tem vários que já viralizaram e tem vários que ele é protagonista. E se você quer saber mais sobre o nosso Hospital de Amor, que tem exemplos como esse, www.hospitaldeamor.com.br. Lá tem informações, tem várias fotos, tem um pouquinho do trabalho e você pode ver também outros programas. A gente se vê. Até lá. Música 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 Música